Gigi da D Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha Descendo, descendo Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Quer marolar todo dia, ela não esquece mais Tira o selfie com essa menina, ela posta foto com o pai Que ela gostou, moça, do que o DJ fez Vai te deixar de pé na bomba até 2023 Que ela gostou, moça, do que o Rick fez Vai se envolver na dança até 2023 Que ela gostou, moça, do que o Rick fez Vai se envolver na dança até 2023 Aê, quero saber a verdade, hein? Aê, esconde não, meninas? Joga na frente, joga, 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 joga Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Quer marolar todo dia, ela não esquece mais Tira o selfie com essa menina, ela posta foto com o pai Que ela gostou, moça, do que o DJ fez Vai te deixar de pé na bomba até 2023 Que ela gostou, moça, do que o Rick fez Vai se envolver na dança até 2023 Que ela gostou, moça, do que o Rick fez Vai se envolver na dança até 2023 2023